A história que marca a relação minha e da Maria Heloísa, a gente escolheu a do menino, o velho e o burro. Porque essa história, ela ensina muito a escutar a opinião de todas as pessoas, porque não se pode agradar a todos. Aprender a ser mãe de Maria Heloísa, a coisa mais gostosa, a gente ser mãe, eu acho que é um presente imensurável. Eu oriento sempre que ela deve seguir os ensinamentos de Deus, primeiramente, seguir o próprio coraçãozinho dela. Porque se ela sabe o que é certo, ela não vai andar no caminho errado. Então, acho que a gente tem que plantar a sementinha desde pequena, para que no futuro ela possa germinar. A minha primeira experiência é estar participando desse momento, ser fotografada por Andréa Leal. Diante de tanto carinho, tanta dedicação que ela tem, para a gente está sendo muito especial esse momento.